Olá, olá, Araguaína! Muito boa noite! Hoje é segunda-feira, dia vinte e oito de setembro dois mil e vinte é o ano. Seja bem-vindo ao novo Cidade Alerta. Olha só como é que está a nossa logomarca, tudo mudou, trilhas novas. É inovando pra deixar você muito, mas muito bem informado. Estamos de cara nova no Cidade Alerta e claro, mas com o mesmo DNA que é prestar serviço com qualidade a você. Dá voz a você que está aí do outro lado. Muito obrigado desde já pelo carinho da sua audiência. Cenário novo, tudo novo pra você. Só não é novo aqui, né? Esse servo seu, Abdom Barbosa, mas cheio de novas ideias pra levar você a melhor informação no Cidade Alerta. Hoje, segunda-feira e claro, você já pode interagir comigo a partir de agora através dos nossos WhatsApp também. E claro, pelo nosso Facebook. Aparece aí já na sua tela, olha só, compartilha conosco. Vai lá, meu filho. Vem pra gente. Olha o telefone aqui do seu lado, olha, 991-01-1215. Compartilha nossa página lá no Facebook, TV Jovem Aráguaína Record TV. Tá vendo aqui embaixo? Então é isso aí, participa com a gente. Manda tua mensagem de texto pra cá, 991-01-1215. É o novo Cidade Alerta, cenário novo. Muita coisa diferente pra você. E claro, não perdemos a nossa essência de que é mandar a história da vida real pra você nessa segunda-feira. Já começando com tudo, claro, são sete da noite e dois minutos. Acompanha comigo os destaques do programa dessa segunda-feira aqui na Tela da Verdade. Vai vendo aí, olha só. Olha, uma das maiores apreensões de drogas já vista aqui no Tocantins. É exclusividade, é Cidade Alerta. Sete da noite e quarenta e quatro minutos. Sete e quarenta e quatro. Eu vou ficando por aqui desejando a você uma noite espetacular. Volto amanhã às sete em ponto. Fique com o Jornal da Record. Tchau, pessoal.